Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje, eu tava assim, bastante em dúvida do que gravar E aí ontem eu tive uma ideia, assim, de... Não é uma ideia original minha, tá? Eu já vi muita gente fazer isso, que é de humanizar personagens Então, eu decidi fazer isso, né, aqui hoje no canal Então eu escolhi minha personagem favorita Ontem já eu já escolhi as meninas bem poderosas E escolhi também uma referência que eu achei que lembrasse um pouco ela humanizada Pra eu poder ter uma outra referência além da personagem Então, gente, antes da gente começar aqui Não esquece de já deixar seu like De se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda Se você tá vendo esse vídeo e você não se inscrito, por favor, se inscreva Eu sei que, assim, bastante gente que assiste os vídeos não tá inscrito no canal E você pode me ajudar a crescer e conseguir produzir mais vídeos Então, olha, eu salvei aqui a docinha E a mocinha aqui que eu vou usar como referência dela Então eu vou tirar um print dessas duas fotos pra gente poder começar o nosso vídeo Primeiro eu vou usar a moça de referência, então, pra gente começar um rascunho de uma menina Depois a gente vai pegar a docinha e vai usar ela como referência, né A cor de olho, a cor de cabelo, a roupa e tudo mais, tá Então eu vou começar rascunhando aqui essa menina Mais ou menos, né, não vai ficar idêntica Mas vamos lá, então Tchau 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 Bom, gente, eu tô aqui com o rascunho mais ou menos feito, né Esqueci a sobrancelha Essa menina, eu acho que ela já tem uns aspectos bem docinho nela, né Tipo, os olhos verdes, né Eu imagino também a docinha com uma sobrancelha mais grossa O moletom, eu acho que vai bem com a docinha também Eu só teria que mudar as cores O cabelo, eu acho que eu vou diminuir um pouco, tá O cabelo, eu acho que eu vou dar uma arrumada aqui Então vamos apagar Vou passar pra foto da docinha agora Ela tem um aspecto mais de brava Eu acho que eu vou fazer isso na menina Então vamos apagar essa sobrancelha que eu acabei de fazer aqui Pra gente deixar uma coisa um pouco mais com a cara da docinha, tá Vou mudar a boca também Essa sobrancelha é um pouco mais inclinada, dá um ar mais de brava pra ela, sabe Alguma coisa Mas a cara da docinha, creio eu Achei que agora tá um pouco mais lembrando a personagem Bom, quanto à roupa, né Vai ser ilustrada Aparei que eu tenho que arrumar o cabelo Eu tô montando ele aqui Sem que ele tenha que ser desse jeito Então, a franja eu acho que tá ok Mas eu vou fazer tipo um chanelzinho nela Deixa eu voltar pra foto da menina Eu queria fazer mais ou menos um moletom ainda nela Como vocês podem ver, eu desisti da ideia do moletom E eu vou fazer uma blusinha listradinha nela Acho que eu vou pôr uma choker aqui E agora que a gente tá com o rascunho aqui Um pouco mais definido Eu vou, finalmente, né Fazer um rascunho mais certo pro desenho Porque ele tá bem escadão aqui Então eu vou abrir outra calada De menininha aqui Então A opacidade Vou juntar essas três aqui E agora sim Vou deixar aqui só na docinha Só no jeitinho dela E agora sim Vamos Rascunhar Rascunhar não Agora sim Vamos fazer o nosso A nossa line net aqui Então eu vou trocar o pincel Não vou deixar mais esse disquete Vou deixar algum Se quer Algum pincel Com uma linha melhor Tá? Vou dar esse line perfect E agora sim Eu já comentei com vocês aqui no canal que eu tenho uma certa dificuldade pra encontrar o meu próprio estilo. Tipo, meus desenhos são bem diferentes uns dos outros. Até porque eu tive, a minha vida inteira, eu só fiz desenhos realistas. Então, quando eu saio um pouco dessa área, tudo bem que esse desenho aqui é meio que pra humanizar a docinha, mas não é necessariamente realista. Então, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Eu tenho bastante dificuldade pra encontrar um estilo de desenho, por enquanto. Então, por isso que meus desenhos ficam bem diferentes uns dos outros. Eu não acho que isso seja um problema, mas eu ainda não tenho aquele desenho que vocês olham e falam Nossa, esse desenho é da Elis. Pelo menos eu nunca percebi isso nos meus desenhos. Se vocês já perceberam, vocês me falem aí, mas eu não acho que até então isso aconteça com meus desenhos. Então, bom, esse é o sketch, né? Deixa eu tirar aqui de baixo pra vocês verem o desenho real. Eu vou fazer agora sem essa outra camada aqui, tá? Eu vou fazer mais detalhes do desenho. Eu acho que a docinha teria uns piercings, então eu vou colocar alguns piercings nela. Outra coisa que eu não fiz ainda foi o cílio dela, mas é porque esse pincel ele é meio... Eu não gosto dele pra fazer cílio, não. Eu vou usar um outro pincel depois. Bom, eu acho que tá melhor assim. Eu vou começar a pintar agora, não acho. Não sei se eu vou fazer mais alguma coisa atrás. Eu acho que não. Eu falei que ia pôr uns elementos, mas eu acho que ela tá... Tá ok, assim. Já pra gente pintar as cores já vão remeter bastante a personagem. Então, eu vou começar a pintar mesmo. Pera aí, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Vamos criar uma camada aqui embaixo agora pra gente poder pintar. Eu vou tentar de novo colocar como referência essa camada aqui. Pra ver se eu consigo pegar qualquer cor. Não. Eu realmente não sei como é que eu faço isso. Deixa eu tirar a referência daqui. Como é que... Tipo, colocando uma camada como referência, quando a hora que eu for pintar embaixo... Eu pensei que, por exemplo... Aqui tá aberto também. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se dá certo agora. Transforma a referência, vinha de baixo e joga. Não. Então, eu não sei realmente, gente, como é que eu... Como é que posiciona isso de deixar uma camada de referência. Enfim, deixa eu voltar ao normal aqui. E vamos tentar do jeito que a gente sabe. Eu vou colocar agora essa fotinho da docinha aqui no canto, que eu vou usar as mesmas coisas, tá? Foto colocada. Vamos escolher aqui a cor, então, da pele dela. Pra gente passar aqui. A personagem em si nem tem sombras, tá, gente, no desenho. Mas eu vou fazer só um pouquinho de sombra nela. Então, eu vou escurecer aqui só um pouquinho. Mas eu vou deixar as sombras mais duras mesmo. Só pra gente colocar um pouquinho aqui de sombra, porque eu não sei fazer nada sem sombra. Eu preciso ter uma sombra aqui. Eu tava pensando em fazer mais piercing nela, mas acho que eu vou deixar só esse daí da boca mesmo. Esburríssimo, tá? Eu devia ter abrido outra camada pra fazer essa sombra aqui, mas tudo bem. Fizemos na mesma. Desde quando eu esqueço desses detalhes aí. Bom, eu fiz uma sombra aqui, então, meio aleatória, não sei. Pus a sombra onde eu achei que eu tinha que pôr a sombra e coloquei. Eu tô aqui, ó. Enfim. Fiz aí as sombras. E agora, vamos passar pra parte do cabelo. Vou abrir outra camada agora, não vamos esquecer. Vamos fazer aqui o cabelo dela. Eu sempre pego um azul mais escuro, que é pra não atrapalhar a lineart. Mesmo assim, parece que é um preto, mas aparece aqui no fundo a nossa linha preta de verdade. Você que está aí assistindo o vídeo até agora, porque eu sei que muita gente já largou esse vídeo, mas você que é guerreiro e tá aí vendo o vídeo ainda, comenta, por favor, qual das minhas superpoderosas era a sua favorita. Ou é, não sei se o desenho ainda passa, faz muito tempo que eu não assisto. Mas comentem aí qual que é a sua favorita. Bom, vamos fazer os olhos dela agora, tá? Depois eu passo uma luz de sombra ainda no cabelo, não fazer mais uma olhada só na pele também, provavelmente. Mas agora vamos para as partes mais, as partes principais primeiro, colocar mais cor pra deixar já meio encaminhado o desenho. Então, vamos lá. E aí E aí Vou pegar aqui o olho dela agora. Para a gente pôr aqui. Vamos fazer essa boca aqui agora. Lembrando que depois eu volto para fazer mais detalhes em todo o desenho, tá, gente? Quero uma cor mais natural de boca, então acho que... Peraí, deixa eu pegar a mais escura da pele pra não ver melhor. Acho que assim vai funcionar. Acho que assim vai funcionar. Eu vou fazer um blush com esse tom um pouquinho mais vermelho aqui. Porque eu não sou ninguém sem blush nos meus desenhos, honestamente. Acho que se eu tiver um estilo definido, vai ter que ter um blush, porque precisa de blush e não tem como ficar sem blush. Simplesmente isso. Vamos aproveitar aqui agora. Vamos começar a fazer uma iluminação aqui na pele, no lume. E agora eu vou jogar lá pra cima essa camada. Vou pegar um branco mesmo, já que a gente tá fazendo tudo com cores mais chapadas, né? Menos o blush. Eu vou fazer uma iluminação mais chapadinha também. É por isso que eu gosto de deixar o fundo do olho não branco, tá, gente? Porque eu consigo fazer a iluminação na parte branca, né? Que seria branca. Inclusive deixa eu fazer um pouquinho de sombra nela aqui. Bom, tá saindo aqui a nossa docinha. Vou fazer... vou continuar minha iluminação agora, né? Ainda tem que fazer os cílios dela, né? Não posso esquecer. Ainda tem que fazer os cílios dela, né? Não posso esquecer. Eu acho que ficou esquisito. Essa coisa no cabelo. Tô pensando como é que eu vou fazer aqui. Vou abrir outra camada aqui pra cima. Máscara de recorte. Vou aumentar aqui. Aí eu posso... Ai, a sobrancelha. Aí depois eu apago da sobrancelha. Eu vou abrir outra camada aqui. Agora, né? Acho que foi o melhor que eu consegui fazer aqui. Deixa eu... Vou botar aqui na camada de brilho. Vou fazer uns brilhos aqui no braço também. Tá faltando os cílios dessa mocinha. Eu falei que não ia esquecer. Não irei. Então, vamos fazer uns cílios aqui na outra camada. Eu gosto deste cílio aqui. Eyelash Brush. Opa! Vamos de preto. Vamos diminuir aqui. Bom, gente. Eu acho que é isso. Essa é a minha mocinha. Um pouco mais humorizada, né? Então, desse jeito aqui que eu não vou falar como que é mais cartoon mesmo. Assim, não tão realista, né? Mas dá mais uma risadinha. Vou colocar minha assinatura aqui. Vou assinar. Preciso fazer outro carinho de assinatura que eu não gostei muito daqui, sabe? Que eu tenho aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo for bem, assim, se eu ver que ele não está flopando, eu faço as outras personagens também. Então, comentem bastante pra me ajudar. E não esquece de deixar o like, hein? Bom, é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até a próxima!